A convecção, que é gerada pela corrente d'água, você tem uma segunda parte aqui, que é a parte fichiana, ou dispersão, e tem um termo que é um dos principais aqui, que é chamado do tipo de reação química, justamente esse R aqui, que é uma fonte. E essas reações químicas, elas são muito importantes. Eu vou focar em duas reações químicas, que são as mais importantes, você pode ter várias aqui, várias delas são classificadas como lentas e rápidas, mas as mais importantes são, as várias reações rápidas são as mesmas reações que ocorrem na hora que você dissolve o CO2 na água. Então, é uma reação típica que forma aquele ácido carbônico, e é uma reação extremamente rápida. E esse ácido carbônico, ele baixa o pH, a solução fica um pouco mais ácida, porque ele é altamente instável, então ele solta um próton, e quando ele solta o próton, você pode ter as reações que foram faladas aqui, que são as reações de dissolução e precipitação da calcita. Nós temos uma situação típica lá no pré-sal, que é um calcário, com uma grande quantidade de calcita, que é chamado limestone. E aí nós temos essas duas reações, eu vou então, basicamente, o meu foco vai ser nelas. Então, a primeira é uma reação que é chamada homogênea, ou seja, ela toma lugar ali na fase água, ela é uma reação entre o CO2 e a água, e a segunda é uma reação que tem uma escala de tempo um pouco diferente, ela é uma reação cinética, e ela justamente ocorre entre a água e a calcita. Aí você tem os dois tipos, essas que são bem rápidas, você trata ela justamente calculando o mínimo de uma função, que aí seria, no caso típico para a pressão e temperatura dada, seria justamente a energia livre de Gibbs. E aí o que acontece? Bom, nós vimos a física, você tem a pluma de CO2 que vai espalhar por convecção, por dispersão, e tem um terceiro ponto aí que é extremamente importante. É extremamente importante que ele atinja o chamado estado supercrítico. O que é o estado supercrítico? É, por exemplo, aqui, ele nem é sólido, ele deixa de ser sólido, deixa de ser fluido, ele é algo que tem propriedades mistas entre sólido e gases. A grande vantagem dele é que ele tem um volume muito pequeno, ou seja, o CO2, quando sai da fase gás e entra para a fase crítica, ele reduz drasticamente o volume dele, aumenta muito a densidade dele. E o que é realmente impressionante, você pode atingir esse ponto aqui, que é o ponto onde ele está nesse estado aqui, para uma temperatura em torno de 31 graus e para uma pressão de 7,38 megapascal. Então, se nós colocarmos um gradiente geotérmico da ordem de 25 graus por quilômetro, você consegue atingir esse estado supercrítico já numa profundidade de mais ou menos 800 metros. Então, no caso do pré-sal, nós estamos falando de 7 mil metros. Então, já numa posição já mais ou menos rasa, você já consegue fazer com que a pluma de CO2 reduza drasticamente o tamanho dela e aí a gente vai ver que as reações de precipitação, etc., vão ser as reações que vão deixar ele preso ali quase como se fosse um sólido. Então, justamente, esse ponto aqui é muito importante. Um dos pontos, os papers falam muito disso, que é extremamente importante você ter uma grande quantidade do CO2 no estado chamado supercrítico. E eu vou falar agora quais são os quatro mecanismos de trapping. A gente tem quatro que são muito conhecidos. Isso não é meu, isso na literatura já fala muito. E aí eu vou falar um pouquinho também, além desses mecanismos de trapping, o que a gente quer ter aqui, o que é importante a gente ter? A gente quer ter uma rocha que seja altamente permeável. Ou seja, na hora que você tiver um poço injetor e você injetar o CO2, você quer que a pluma se espalhe mais amplamente. Se ela for muito impermeável, aquela pluma ali vai ficar muito localizada. Ou ela vai ter muita dificuldade. Então, a gente não vai pôr em coisas do tipo shale, folheiros, etc. A gente vai justamente usar rochas que têm uma certa permeabilidade. Ela tem que ser muito funda para que ele possa chegar naquele estado supercrítico. A gente não está interessado em coisas muito rasas aqui. E é uma coisa muito importante aqui. É que o cap rock, que é a rocha que vai estar em cima, aqui no nosso caso aqui, ele é o sal. Ela tem uma área muito grande. Para que a pluma... O que vai acontecer? O CO2, na fase gás, ele, por forças de empuxo, ele sobe. Porque ele é menos denso do que a água. Então, a tendência, antes dele entrar na fase crítica, etc., ele tem a fase gás. E essa fase gás vai diretamente lá para cima, porque ele é menos denso do que a água. Então, você precisa de ter um cap rock que seja neutro, quer dizer, que não reaja, e que seja muito impermeável, para que a pluma, na hora que ela bata na camada de sal, ela espalhe, 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 e ela fique quieta ali. Então, justamente, o sal, ele é uma ótima chance para isso, porque ele é altamente inerte, ele reage com a água. Se eu pego água com CO2 ou água pura, e aí eu boto água em sal, a água tem uma reação forte em relação ao sal. Mas o CO2 em si, não. Então, ele é inerte e o sal é praticamente impermeável. Então, a camada de sal aqui, ela dá ótimas chances para isso. Então, esses são os pontos. Então, eu vou começar a falar agora dos trappings. Então, eu vou falar dos quatro mecanismos de trapping. O primeiro deles é justamente esse. A gente chama, muito chamado, que é chamado estrutural ou também estatigráfico. É justamente você ter um cap rock aqui que seja muito bom sobre esses dois pontos de vista. Você, quando escreve as equações, a gente tem que resolver aqui, são, por exemplo, equações que os nossos códigos já, por exemplo, resolvem as equações, por exemplo, escoamento e imagem de transporte. Esse S aqui, ele vai dizer qual é o percentual dos poros que está preenchido com água ou com CO2. Então, se S for 1, você está todo cheio de CO2. Se S for 0, você está cheio d'água e vai ter uma concentração, que é a concentração do CO2 na fase água. E as funções de fluxo, essas funções fracionárias de fluxo, elas vão ter um termo aqui que é o buoyancy, que é justamente o empuxo. Então, o ponto 1 aqui é que o cap rock aqui, que é a camada de sal, ele é muito bom para isso. Então, justamente esse trapping, ele é muito eficaz nos primeiros, vamos colocar uma escala de tempo, nos primeiros 10 anos, porque ainda vai ter os outros trappings ainda um pouco mais à frente. Esse primeiro aqui é o primeiro, você injeta, vai ter uma parte do CO2 que é gás ainda, e essa parte, ela tende a subir. Então, é extremamente importante que você tenha uma camada muito boa, e o sal realmente é. Você não faz falhas em sal, é muito difícil você pegar uma formação salina que tenha falhas. Falhas é uma situação muito crítica, porque elas podem ativar, a gente viu aquele acidente da Chevron, que teve lá na Bacia de Campos em 2011. Foi um caso típico desse. Eles estavam com um poço, a pressão do poço é extremamente alta, e várias faturas que estavam fechadas, elas abriram, e aí você começou a ter justamente o oil spill. Aqui não é o caso, aqui na camada de sal você não vê essas fraturas, você pode ver um pouco na camada de pós-sal, que é a camada que vai estar justamente acima dela. Mas tendo essa camada de sal, ela já é uma ótima barreira. Nós temos o segundo trapping, que é chamado residual trapping. O que acontece? Na hora que você... Quer dizer, basicamente, você quando injeta o tipo CO2, você tem a pluma dele avançando, e por trás dela, você começa a ter algumas bolhas de CO2 que estão desconexas. Então, eles chamam de blobs, são as bolhas que vão estar. Então, quer dizer, você vai ter uma frente da água, justamente a água já tirou o óleo, você injeta o tipo CO2, ele vai tirando o óleo, e vai tendo a pluma, e bem atrás dela, você vai ter com saturações muito baixas. Para esses valores muito baixos, a permeabilidade relativa é quase zero. Aqui está, por exemplo, isso aqui é a quantidade de água. Então, por exemplo, se eu estou com muita água aqui, o meu caso do CO2 aqui, o meu KR do, por exemplo, o CO2 aqui, ele vai para zero. Então, para esses blobs, para essa fase, ele está aqui, e as bolhas de CO2 vão estar presas por forças capilares. Então, isso aí é... Então, quer dizer, a gente tem esse segundo caso, que é chamado residual trapping, que é o CO2 que vai ficar preso após a frente, após a pluma de CO2 crescer. O terceiro é extremamente interessante. Com o tempo, ele vai tentar se solubilizar na fase água. Ele estava aqui numa fase gás, quando ele tinge numa situação lá de 30 graus Celsius, e 7 megapascal, ele pode virar aquele estado que é chamado supercrítico. Só que, se a água não for muito salgada, por exemplo, nós estamos falando aqui em concentrações abaixo de 100 mil ppm, isso dá mais ou menos 1 para 10. Para 10 gramas de água, você teria uma de sal. Você tem uma solubilidade razoável aqui dele. E essa solubilidade faz com que a densidade dele cresça. Se ela cresce, o que acontece? Ela fica mais densa e ela vai para o fundo. Então, justamente, a água que está com o CO2 ali nela é mais densa do que a água limpa, sem uma grande quantidade de CO2. E a tendência dela, por diferença de densidade, é ir para o fundo e ela vai ficar estável lá. Então, isso aí seria o quarto mecanismo, o terceiro mecanismo de trapping, que é extremamente interessante, mas todos esses são escalas muito diferentes de tempo. Aquele primeiro, da pluma que sobe, são os primeiros 10 anos, aí depois vai para coisa de 100 anos. Aqui nós estamos falando da ordem já de 200 anos, mais ou menos, que é o tempo que ele leva para se solubilizar com a fase água. E o último, que é justamente o mais importante de todos, é o que vai dar justamente essa resposta para um tempo longo, são as reações, tipo geoquímicas, que vai ter de precipitação, de solução. Aqui, quando o CO2 se mistura com a água, ele forma esse ácido aqui, que é aquele ácido carbônico fraco, que é altamente instável, que solta um próton. E, quando chega um pouco mais à frente, essa reação aqui pode ir para a direita ou para a esquerda, quando ela está mais à direita, ela começa também a ter... Para cá, ela vai ser uma reação de dissolução e, para lá, vai ser uma reação de precipitação. Marcio, 15 minutos. Tá. Ok. Já vi que o tempo aqui vai ser... Então, aqui estão as escalas de tempo delas. Então, aqui a gente tem as escalas mais curtas, que é o trapping 1. Aqui estão as escalas intermediárias, que é tipo residual trapping. Aqui vai estar os casos mais longos, com o solubility trapping. E esse último aqui, que vai ser o mecanismo final para o que a gente quer, que seria o paraíso, que é todo o CO2 ali, que está em um estado que é chamado de mineralizado. Agora, eu vou falar dos drawbacks. Então, esse é um trabalho que nós temos feito. Aqueles quatro ali, todo mundo fala que são coisas muito boas, mas tem alguns mecanismos que podem ser ruins. Mas a gente vai ver que, no caso do pré-sal, quase nós não temos esses casos ruins. O primeiro foi, que eu já falei um pouco antes, você tem que ter uma rocha selante que seja íntegra, não tenha danos nela. Isso é o maior pesadelo que você pode ter para uma pessoa que faz um gerenciamento de um tipo de reservatório é ele perder a integridade da rocha selante. Então, isso pode gerar falhas, ele pode gerar uma série de coisas onde você faz a injeção do tipo CO2 e ele vaza. Aí, realmente, é o caos. O caso do sal é muito bom, porque o sal tem esse fenômeno do creep. Então, por exemplo, lá no RNCC a gente faz, por exemplo, simulações, aqui são imagens lá da geofísica, onde você estuda aqui, aqui está o pré-sal, você injeta aqui e vê as tensões que são geradas aqui na camada de sal. Então, você escreve as equações, mostra os resultados, etc. E aí, com isso, você vai saber se a rocha vai ter dano ou não. Mesmo que ela tenha dano, você não quer evitar aquela fórmula falha. Mas, no caso do sal, ele é muito bom, porque ele tem o fenômeno de creep. Então, mesmo que ele forme uma falha, o creep vai fazer com que o sal volte a preencher aqueles vazios. E outro caso também que pode acontecer, um caso também ruim, é você estar do tipo injetando em um poço que já tem vários outros poços abandonados. Isso é muito típico, por exemplo, nos Estados Unidos, e tem estados lá onde eles injetam e você tem, sei lá, 500 mil poços abandonados, 10 mil, não sei. E aí, corre o risco, então, dele vazar pelo próprio poço. Pode ter danos aqui no poço, na camisa dele ou no cimento. E o que é mais importante aqui é esse, que é o caso onde você tem as falhas. Aqui, no nosso caso, as falhas estão no pós-sal. Ali, na camada de sal, por causa do creep, a geofísica mostra que as falhas ali não são muito grandes. Ou, quando tem, geralmente o creep tende a fechar. Então, as falhas, por causa das tensões do shear stress, da tensão dos aramentos, elas o dilatam. Se você pegar uma falha, ela tem uma substância, ela tem uma parte dela que é chamada rejeito, então, ela desliza entre elas e esse deslizamento faz com que ela abra um pouco. Se ela abre... 10 minutos. Se ela abre, você vai abrir e você vai aumentar a permeabilidade dela. E aí, começa a ter esse... O caso lá da Chevron, lá no campo do Frade, foi basicamente isso. Eles justamente aumentaram ali a pressão do poço, ela foi acima da pressão onde as falhas foram ativadas e você teve o oil spill aqui que veio aqui de dentro. Aqui foi em 2011, lá no Frade. E aí, são as consequências. Quando você abre aqui, o K aumenta, a velocidade aumenta e aí o fluido vaza e você tem atividade sísmica. Quando tem esse deslizamento, ela gera atividade sísmica. E aí, o último também é você pode ter danos junto, próximo ali ao poço, porque você está botando CO2 e mais a água ali, ela pode, então, o acidificar e aí a rocha fica mais fraca e precipita e aí você perde, você perde, então, de vazão. Isso aqui seria os quatro. E justamente, o último caso que eu quero falar também, que é um estudo que nós estamos fazendo, é que a sísmica do pré-sal, ela... sísmica, nós temos falado lá com os engenheiros lá da Petrobras, eles estão vendo a presença de castes, o que são os castes? São esses conjuntos de cavernas, que são geradas lá por escalas de, assim, zilhões de anos, tanto por águas vindas da chuva, quanto por águas vindas lá do centro da terra, águas hidrotermais, e eles geram esses caminhos aqui, esses, são chamados de condutos cásticos, e isso aí também é extremamente ruim, porque quando você injeta o tipo CO2, você quer que ele avance como se fosse uma pluma, você quer que ele tenha uma área grande, se ele pega uma região dessa com um caste desse, você vai ter um finger, você vai ter o crescimento ali, o tipo CO2, ele tende justamente a seguir esse caminho e isso é extremamente ruim, porque você quer que ele fique ali, através de uma pluma bem assim estável, para terminar, eu estou com cinco minutos ali? Sim, tem mais. Então, a gente faz um trabalho aqui, só para falar mais a parte de pesquisa nossa, a gente faz um trabalho lá, a gente faz uma parceria com geólogos e com geofísicos, onde a gente estuda o efeito dos castes, então, por exemplo, você tem uma célula aqui de simulação, tem um caste aqui que cruza essa célula, o caste é tratado basicamente como se fosse um poço e aí você tem que escrever as equações do 3D, do tipo a rocha intacta, mais das fraturas que estão todas em volta dela e as próprias equações 1D que vão estar justamente ao longo dele. Então, esse é um caso, ele é um desafio muito interessante falando do seu ponto de vista do perfil nosso, que é o perfil de física, fazer a parte de modelos. Então, nós temos um time que a gente está justamente, nós estamos interagindo com o pessoal lá da UFRN, onde eles pegam os análogos das cavernas e medem usando técnicas de GPR, Ground Penetrating Radar. Eles têm essa técnica, usam um pouco também de sísmica, mas é sísmica rasa e também tem um método que é chamado eletroresistividade, onde ele bota os anodes para saber onde é que estão as cavernas através da existência. E aí, com isso, eles mapeiam várias cavernas, olha só, essa aqui é uma delas que está perto aqui do estado aqui de Mossoró. Então, eles mapeiam essas cavernas e a gente pode fazer o análogo, a gente pega essa caverna lá, joga já para 5 mil metros para um outro estado de tensão e vê se você injetar uma forma de CO2, se ele vai atingir aquela caverna ou não. Então, essas são as simulações. Acabou, não? Não, cinco. Cinco, né? Bom, então, eles fazem isso e aí pegam os GPRs e saem essas imagens. Aqui são condutos de cavernas, aqui são chamados os bedding planes, planos de chamados acamamento. Então, a gente faz várias simulações, injeta uma fonte aqui e vê o que a pluma acontece aqui. São simulações típicas onde a gente faz, né? A gente faz simulações também em dolinas, né? Que são a parte que você vê da rede de cavernas lá no superfície. Então, ok, aqui são as simulações, eu não vou passar muito, não são simulações que nós fizemos das dolinas. E para fechar, eu vou também, tem a parte também que você pode também, outra possibilidade seria você, você faz a estocagem na camada de sal e ela é muito boa porque tem o creep, né? Então, o processo é, você tira o brine, você tira a água salgada e injeta a água fresca. Aí ele vai gerar uma dissolução e o creep vai fazer com que ela feche. Então, também é uma outra opção extremamente boa. Então, tem aqui as equações do creep, né? Então, para fechar, as conclusões que nós estamos tendo é essa. A gente acha que é muito viável. Nós temos todas as condições para fazer isso. Tem os poços que já foram feitos já pelas próprias empresas, né? Que estão explorando. Aqueles poços podem ser usados para você e eles já, e eles já estão fazendo isso. Ou seja, eles quando usam o EG, eles pegam o CO2 que vem lá e reinjetam. Então, falando junto com o professor Guimarães, a gente acha que a camada de sal realmente vai dar uma grande chance. Eu acho que é uma coisa bem, assim, factível, assim, de ser feita, tanto sob o ponto de vista de tirar óleo quanto o ponto de vista do tipo estocar o CO2, né? Então, nós temos um grupo já que já está, esse grupo é uma rede interdisciplinar que foi feita até pela própria Petrobras e esse trabalho tem sido feito com um grupo bem grande, com geólogos e com geofísicos. Nós somos o grupo que faz a parte de tipo escoamento, né? e eles dão as imagens, né? Então, nós estamos otimistas, nós temos feito simulação de, por exemplo, água, óleo e gás, mas é um cenário muito bom se nós criarmos uma rede, né? Que envolva também os geólogos, os geofísicos, etc., para fazer uma simulação específica de você pegar um poço ali no pressão e injeta CO2 e ver, né? E ver o que vai acontecer. Já tem vários países do mundo que já estão fazendo isso e, se aqui nós estamos atrasados, seria extremamente interessante fazer um projeto o piloto disso, né? Ok, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Acho que esse tipo de trabalho eu acho que é muito importante no momento, né? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer aí na frente com relação ao desenvolvimento dessas técnicas de armazenamento de carbono e eu me lembro, né, Márcio, há uns 12, 13 anos atrás a gente conversou sobre esse assunto, né? E a pergunta na época era o seguinte, bom, dado que o Brasil optou pelo uso do pré-sal, existe alguma coisa que a gente possa fazer no sentido de explorar potenciais benefícios do uso do pré-sal, isso foi a motivação desses trabalhos há uns 12 anos atrás e o primeiro trabalho foi financiado pela Faperge. No início não houve o interesse imediato por parte da Petrobras, mas logo depois daquele trabalho... Põe o microfone. Desculpa, justamente no início foi a Faperge, aí após depois ela passou a ter um grande interesse. Nós estamos agora com a parceria com eles na parte de, por exemplo, escoamento com três fases, água, óleo e gás, né? Mas seria extremamente interessante tentar, né, do tipo estimular para fazer uma simulação onde você vai só realmente injetar o CO2, né? Exatamente. Isso aí é uma situação muito interessante. A razão que eu estou fazendo esse comentário é para mostrar como é importante você ter essa política de desenvolvimento de pesquisas em certas áreas. Então, é um papel mais proativo das agências de fomento de pesquisa. Digamos, algo que as nossas agências aqui no Brasil nem sempre fazem com muita assiduidade. eu acho que esse tema é um tema extremamente relevante, né? É um tema que demanda uma rede, você não vai resolver ele só com matemáticos ou com físicos, você tem que ter uma rede multidisciplinar e eu acho que tem um grande retorno, né? A gente pode fazer um estudo aí extremamente interessante. Há perguntas? Deixa eu ver para um pouquinho. Preciso do microfone. Boa tarde, professor. Inicialmente, queria parabenizar pela apresentação altamente didática e falando sobre um assunto que é extremamente difícil de compreensão, matemática, física, bastante envolvida. A minha pergunta é a seguinte, o senhor comentou, meu nome é Alexandre Alencar, Universidade de VEG de Almeida. O senhor comentou que já existem algumas pesquisas realizadas fora do país, tem já uma literatura bastante extensa e, de acordo com o seu comentário, os mecanismos de trapping, eles têm uma eficiência que vai ali de uma escala de dezenas de anos até milhares de anos. Eu gostaria que você comentasse se já existem resultados de pesquisas que foram feitas no campo não modelagem, mas alguma pesquisa que tenha sido feita no campo e quais seriam os resultados para que a gente possa ter uma noção se já tem um retorno não de modelo, mas sim de no campo como está sendo proposto realizar aqui no Brasil. Eu creio que está muito cedo ainda, porque esses experimentos foram feitos há pouco tempo atrás e, para que você veja o efeito deles, você precisa de ter escalas muito longas. Você vê, por exemplo, aqueles três, o terceiro e o quarto mecanismos de trapping, nós estamos falando de escalas de quase 100 anos, 100 a 500 anos. Então, que eu saiba, ainda o estudo está muito incipiente, porque ele foi realmente iniciado há, sei lá, acho que tem uns 10 anos atrás, não sei direito. Léo, você saberia dizer mais ou menos qual é o período que foi feita essas experiências? Eles têm lá uma produção de um tipo de petróleo que é o oil sand que gera muito CO2 e é feito na própria refinaria. Então, gera muito. Então, eles são obrigados a injetar isso ou dar um fim para o CO2. E eles já têm em escala industrial essa injeção de CO2 em aquíferos salinos. Não, eles fazem existem monitoramentos. Eles fazem monitoramentos, eles têm postos de observação, mas tudo está no que o Márcio falou, na escala do trapping de estratigráfico, que é o primeiro e menos seguro. Então, está nessa escala de tempo ainda. Olá, boa tarde. Quem está falando? Não estou chegando. Sou eu. Pronto. O sal, como sabemos, é um excelente isolador. A minha questão era o seguinte. Como a camada do sal não é uniforme, como sabemos, é simples saber a altura que está o sal do pochal, mas o sal do pré-sal não é tão trivial se conseguir saber. A minha questão era o seguinte. Será que a incerteza da espessura da camada do sal poderá criar problemas ou problemas para o reservatório? Nós temos falado com o pessoal que trabalha com sísmica lá no pré-sal, lá do SEMPES e de outros lugares. as informações é que o sal é muito ruim para a sísmica. Você não olha direito porque o sal não tem uma boa reflexão. mas, mesmo assim, eles têm tido informações bastante rigorosas. As técnicas estão bem sofisticadas e nós temos visto algumas imagens que aparecem na coisa de 5 mil metros abaixo, etc. Então, eu posso dizer que talvez não tenha uma informação precisa, mas as técnicas estão bem sofisticadas e dá para ter uma estimativa bem assim. Lógico que você tem várias incertezas associadas a isso, mas dá para ter uma estimativa ali do tamanho dela. Sim, vou perguntar porque, entre o sal e o pós-sal, com a sísmica consegue-se saber a localização, mas entre o sal e o pré-sal é complicado por causa da camada de sal. Consegui saber onde é que ele acaba. Por isso é que era a minha questão, era essa. É certo, sim. Mas eles têm, ainda não sei como, ainda tem coisas que são muito secretas ainda, mas têm essa informação, sim. Ainda não sei como, mas têm. Mas é certo isso, quando você vai entre o sal e o pré-sal, aí a imagem fica muito pior porque o sal é muito ruim para a sísmica. Muito obrigado. Ok. Precisamos dar continuidade. Obrigado, Márcio. Alan, é o seu turno agora. O salão. O salão. Ok. Here I am and we established this program called GeoMip. When I first heard about this, we did some climate model simulations with our GIS climate model, and we did an experiment where we took business as usual, and then we put 3 megatons of SO2 per year into the Arctic atmosphere. That's the Pinatubo eruption did about 20 megatons once, and then we put 5 megatons of SO2 per year in the tropics and 10 megatons per year in the tropics. And this was the global climate change we got, business as usual, global effects of Arctic geoengineering, 5 megatons per year and 10 megatons per year. And then we did it for 20 years and we stopped and the aerosols fell out of the atmosphere after about a year and you get this rapid global warming. So this brings up several issues. First of all, if you could do it, what temperature would you want the planet to be? Would you want it to stay at the current temperature down to 1980 levels down to 1880 levels? And if you stopped, you'd get rapid climate change at a rate much faster than you would get if you didn't do anything. So other modeling groups have done, did this, but they did different experiments. They had different scenarios of global warming, different scenarios of geoengineering and we decided it would be much better to have some, standardized experiments where we could compare the results. So we set up the geomip and it's been, so far we've had 83 peer reviewed publications based on this in different journals, including special issues. So I'm going to go through each one of those 83 now. No. I'm just going to show you a few examples of it. And this project has been endorsed by the World Climate Research Program. It's part of the Couple Model and a Comparison Project 6, which is going on now. It's one of the endorsed MIPS, Model and a Comparison Projects, and it was part of the old one too. So our first meeting was held at Rutgers, my university, sponsored by the British Embassy. And we have meetings every year to plan the experiments, to analyze the results, to plan who writes the papers, and to design new experiments. And the second one was at the University of Exeter, and the third one was at Potsdam, hosted by Mark Lawrence, and Olivier Boucher was there. I said, Olivier, can we have the next one in Paris in the springtime? And he said, okay, so the next one was in Paris in the springtime. And then the next one was at the National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado, and we included a workshop for graduate students and postdocs, so we had more people there. And the next one was in Oslo, and then we had a Gordon Research Conference, and it was there at Sunday River in Maine. There's going to be another Gordon Research Conference next year at the same place if anybody's interested in spending a week learning about it. And last year we had it at ETH in Zurich. And of these eight meetings, three people have been to all of them. Me, Ben Kravis, who runs it with me, who's my former student, and Ulrika Niemeyer from Hamburg. and the next one is going to be in Beijing in August. So if anybody's interested, John Moore, who's hosting it, is running a research program, a summer school there for students and postdocs, and we'll be part of that. The year after that, in 2020, it will be back in Maine at the Gordon Research Conference. So we wanted these modeling groups to do something that's easy. We didn't know how many people were even interested in it. So we said, let's make it easy for them. So as part of CBIT-5, there were some standard experiments all the modelers did. And we took three of them. We took RCP 4.5, which is a middle-of-the-road global warming. We did 1% per year increase in CO2, and abrupt four times CO2, quadruple the CO2. And we said, on top of these, can you then either turn the sun down or inject aerosols to try and keep the climate from warming? And let's compare warming from greenhouse gases with cooling from reducing sunlight. So the G1 experiment was four times CO2, and then we reduced the solar constant to keep the forcing at zero. G2 was a 1% per year increase of CO2, more like what's happening now. and we gradually turned the sun down. And after 50 years, you stop, and the forcing jumps like this. And G3 was to more realistic, RCP 4.5 and inject SO2. This required a model that actually could do the physics of a cloud, change the gas to aerosols, transport it. But when you put aerosols in, you get many more phenomena that you don't get from turning the sun down. You have chemical reactions in the stratosphere on the particles, which destroy ozone. You have diffuse radiation coming down. You have differential heating of the stratosphere by the aerosols. You get changing atmospheric circulation. This is much more realistic. I don't like to use the term realistic. That means it might actually happen much more like what might happen. And G4, which Inez mentioned, was a planetary emergency. So you instantly start injecting SO2 for 50 years, and then you stop. So let me just show you examples from a couple of these. For G1, we were happy that 12 different modeling groups did this. And this was a study by Simone Telms where she looked at the hydrological impact. So she looked at how would regional precipitation patterns change. And as showed just in South America, this is a... So what we did is we said, where are there monsoons? A monsoon is a place where most of the precipitation falls in one time of the year instead of the same all year long. And so the main ones you know about are the Indian monsoon and the East Asian monsoon over China. So they occur over land and over the ocean. And so this is the change of precipitation over those regions. The first column is land for four times CO2. The third column is land for G1. And so what we found is that indeed over India and Asia and almost all the other monsoon regions, the geoengineering reduced the precipitation over the monsoon regions over land. The reason is that the land is heated less than the ocean and this whole circulation driven by that temperature gradient is weaker. This is for G2. So Andy Jones led this. And so what we did is he plotted the temperature change, global temperature change for the business as usual, one times 1% per year CO2. And the solid lines are the model if you, and then you see that after 50 years the temperature jumps up at a much faster rate than you would get normally. the Beijing normal university model, this purple line, didn't turn the sun down enough. So they got about half the warming. And then we also plotted precipitation. If you keep the temperature constant, precipitation goes down. You can't control temperature and precipitation at the same time. This is a very robust result from all the models. If you warm it with greenhouse gases, you heat the whole troposphere, you heat the upper troposphere, and it makes the atmosphere more stable, and there's less precipitation. And you also warm the surface in more evaporation, but that one effect counteracts it. So you'll see that actually precipitation doesn't start to increase until like year 10 to 20, whereas for temperature it starts immediately at 20. And then the BNU model, which had temperature going up, kept precipitation constant. And then we did an experiment with G4 on ecosystems. So we wanted to see how would natural animals in the world react to geoengineering. Nobody had looked at that before. We took four climate model simulations from Canada, Australia, the U.S., and the U.K. to look at the results. And so this is the, let's look at the graph here. This is surface temperature over land. The red is the business as usual. The blue is the G4. So in the first 10 years, we call the implementation period temperature goes down, and then it sort of rises in parallel with what would have happened, and then you get this rapid temperature rise at the end. And how would that affect the animals? We use this term called climate velocity. How fast would you have to move to keep the same climate? So as the temperature is warming, you maybe it would have to go toward the pole or up the side of a mountain to keep the same temperature. And if you wanted to keep the same precipitation, you might have to walk in another direction or maybe the same direction to keep the same precipitation. And the units are kilometers per year. So the way you calculate it is you take the actual temperature change in degrees per year and divide it by the spatial gradient of temperature in the current climate. In degrees per kilometer, you get kilometers per year. And you can see the spatial gradient is very high over mountains, of course, and it's low over flat areas. And so this is the observed temperature velocities from 1960 to 2014 from observations. They're on the order of five or ten kilometers per year. And this is for RCP 4.5 that doesn't change very much. It goes up a little bit. This is for the implementation phase where temperatures go down and so the climate velocity is negative. Except for right here, any climatologist will tell you that looks like an El Nino. So you get this warming of the tropical Pacific, which is a pretty robust result now for volcanic eruptions too. And that is associated with less clouds and a drought over the Amazon. So actually, you get warming over the Amazon as the global temperatures are cooling and you get less precipitation because of this. So that's a, if you do immediate implementation, this might be an area to worry about. And then termination, you get these very large climate velocities as a globe warms. So then we said, so if you look at a graph over, this is over land, the business as usual, or historical on the average of two or three kilometers per year, termination is more like eight. But this is a global average. How do you, how do you evaluate that? So we came up with this complicated graph. The colors are, more and more blue means larger climate velocity for temperature for RCP 4.5. More and more red means a larger climate velocity for termination. Yellow means both of them. So there's a lot of red and a lot of yellow here. Very large climate velocities for termination, much larger than you would get if you did business as usual. And then we said, what happens if you have to go one direction to keep the same temperature, a different direction to keep the same precipitation? So the bottom graph shows places where you have to go more than 90 degrees different to keep the same climate and regions where the climate velocity is twice the RCP 4.5. So all of these red places here are places where you might think of fracturing current ecosystems. And then we plotted where all these biodiversity hotspots are and indeed the velocities are very high. So the conclusions were that implementation and rapid termination could have large temperature and precip velocities. The termination poses the risk of fragmentation of climate niches due to divergence between temperature and precipitation, many biodiversity hotspots would have high exposure to these extreme velocities. And these impacts on ecosystems and conservation have to be considered. And at the meeting in ETH, we had a lot of biologists there too, and we're trying now to get some resources to study that also. Now, Inez mentioned Glenn's Geoengineering Large Ensemble. It was done at NCAR where they took 20, they did RCP 8.5 and they did 20 simulations where they tried to keep the temperature constant. And they did it by not only keeping the global temperature constant, but by keeping the pole to equator temperature gradient constant and the interhemispheric difference constant by changing the amount of injection of sulfur at two different latitudes in each hemisphere over time using control theory. And they were very successful. This was the business as usual global mean temperature. This is the temperature for the 20 runs. And you can see the little squiggly lines are the individual ensemble members. The interhemispheric temperature difference and the temperature gradient were controlled too. But if you look at temperature and precipitation, they found exactly the same thing. Precipitation goes down as temperatures controls. You can't control one. And so all these results from all the geoengineering runs and GLENs are all available for people to analyze all kinds of different impacts that nobody's looked at yet. They also, because they had an extreme scenario, RCP 8.5, they calculated how much SO2 they had to inject. And by the end of the time, they were putting in, to get a temperature difference of five degrees, they were putting 50 teragrams of SO2 per year, several Pinatubos per year. Nobody suggested this is a reasonable thing to do, but it was an extreme thing to just to test what the reaction was. Now, we can also test this using volcanic eruptions. So I'll show you a few examples of that. Volcanoes also show you that you can produce drought in Africa and Asia, ozone depletion, rapid warming if it stopped, obviously. Effects on airplanes flying through the sulfuric acid bath in the stratosphere, affecting remote sensing. No more blue skies. But you get beautiful red and yellow sunsets. And you get an increased terrestrial CO2 stink. So this is from my paper, Reviews of Geophysics, showing the effects of volcanic eruptions. And this sulfuric acid cloud lasts for a couple years. You get net heating, net cooling, diffuse radiation, ozone depletion. So this was a paper by Kevin Trenberth and Iguodai. They looked at the year after the Pinatubo eruption. How did temperature, how did precipitation change? And they got a huge reduction of precipitation over India, Asia, and over the Amazon. And so there was an El Nino. So part of this is an El Nino signal. But they, indeed, volcanoes, you can observe the same thing that we got from the models. What about remote sensing? So this was a paper I wrote in Nature about El Chichon. These are different ways you can observe the aerosols. But I want to talk about the sunsets. So we all know why there's blue skies, right? So it's called Rayleigh scattering. The smallest wavelengths are scattered more than the longer wavelengths by the actual air molecules, by the oxygen and nitrogen. And so what's left after the blue comes down is yellow and red. And after sunset, the sky turns this beautiful yellow and red. You younger people have never seen that after a volcanic eruption. You could see it after Pinatubo and El Chichon. So this is a drawing done after the Krakatau eruption, 1883, published by the Royal Society. This is what the sky looked like over the Thames in London in November, 1883. And then Edward Monk saw this, too, over Oslo and painted this famous painting called The Scream. So you can see this is the harbor of Oslo with some ships, and you can see this yellow and red. I took this picture in Lake Mendota in Madison, Wisconsin, in July 1982 after El Chichon. It's a little yellower than that. This projector likes the red. After Pinatubo, we had a Chapman conference, and we took a field trip to the Mauna Loa Observatory. So I put my camera here in the shadow of this radiometer and looking up. And so the sun is behind here, and the sky is white. It's not blue. So you can actually see this brightening of the sky. And at Mauna Loa, they actually measure this. And so this is the direct solar radiation from 1978 to 1998. And this is the diffuse, which is the sky. So El Chichon went right over Mauna Loa, only the edge of Pinatubo does. Let's look at El Chichon. Normally, the blue sky is 40 watts per square meter, and the direct sun is 520. But you've got a reduction of 175 watts per square meter of direct sunlight and an increase of 140 watts per square meter of the sky. The sky was like three and a half times brighter. So you add these two together, that's the net effect on radiation. That was a 34% reduction in direct sunlight. Ben Kravitz et al. calculated how bright the sky would be, and they got a 2% reduction in total solar irradiance to offset doubling CO2, gave a three to five times brighter sky. Fifteen minutes. Okay, 15, okay. And it's more efficient to, if you want solar power, to actually focus the direct sunlight and heat water or sulfur or something. And these are examples of some of these solar generators where the mirrors tilt to follow the sun. And in California, believe it or not, in 1991, there were several of them already operating. And in 1992, the amount of electricity being generated went down by 34%. So if you're going to be doing geoengineering, you may be reducing one of the main solutions to global warming in mitigation. If you, because there's, temperature's a little cooler, you have more diffuse radiation, plants can open their stomates and bring in more CO2 for photosynthesis, and they don't have to worry so much about losing water. And so actually, diffuse radiation can stimulate plants. And this paper found about a one gigaton of additional CO2 being taken up by Pinatubo, accounting for the changes of climate. And you can actually see that in the Mauna Loa CO2 record, the famous Mauna Loa CO2 record. This is a graph of the amount of change from one year to the next. And you can see that the four years with the lowest change are after volcanic eruptions. You can actually see it. And you can also see that the high winds are associated with El Ninos, many of them. So volcanic eruptions warn us that stratospheric geoengineering could cool the surface. It tells us it could cool the surface, reduce ice melt, produce pretty sunsets, increase the CO2 sink. But it would reduce the summer monsoon precipitation, destroy ozone. I didn't show you that, but I think Frank showed that. Reduce rapid warming when it starts, make the sky white, reduce solar power, perturb the ecology, damage airplanes, and so forth. And so that's the best analog that we have. And then there are these things which are not testable by modeling or volcanoes. Unexpected benefits, the moral hazard, commercial control, whose hand is on the thermostat, conflicts with current treaties and moral hazard, military use, maybe the moral authority. So the napkin diagram shows, as I showed you this morning, the only way I think that would make sense for actually implementing SRM, and it would be to shave off this overshoot scenario, to shave off the worst amount of climate change as we get mitigation and CDR underway. And the question, again, is, does that make it more dangerous or should we just not do it? And so we need the research to try and figure that out. So in Paris, when they were having the Paris negotiations, you saw this on the Eiffel Tower. Now, I don't know exactly what they meant, but I choose to believe that it meant that they weren't in favor of geoengineering, but it could have meant something else. But you saw that on the Eiffel Tower during the Paris negotiations. So the question is, if we do do SRM, will the sky look like this, or will it look like this? So I'll be happy to answer questions. Okay, better now. Thanks, Alan. That was great, as always. A question about the reported effects on ecosystems and biodiversity. One thing that struck me is, if I understood right, you measured the impacts on ecology by this rate of change, the rate that the species had to move at. But then the two measures that you reported were either when G4 was suddenly implemented, so turned on very quickly, so that there was a sudden change in temperature, or when it was very rapidly terminated, again, predictably producing a very rapid change in temperatures. Can you tell us what you found in between those periods? What was the effect of SRM on ecology when it was either being ramped up suddenly or turned off suddenly, so if it was just used to keep temperatures cooler? Well, I already told you everything we know, so we need, there were no actual analyses of specific species or specific locations where species live, and there were no, so this is just like the first cut at doing this, and sort of to stimulate more work to answer questions like that. Like, if the temperature, how much are species being affected anyway by global warming? And are there going to be extinctions? Are there going to be places where natural parks aren't, don't have the right environment anymore for species? And so, can we save some? And so, we're trying to stimulate more research on this. This is just a first cut at that. It may be that if you're looking at the climate velocities specifically, after it starts, it's going on, they won't be that much different. And so, the question is, if the temperature is at a little bit lower level, I mean, we just chose one particular scenario for which we had output, which wasn't a very large amount of geoengineering. It was five teragrams of SO2 per year, so the temperature difference was less than a degree. So, if the species are warming but the temperature is a degree lower, or are they going to be able to adapt better or just last longer? So, we really don't know. Those are questions we want to look at with a lot more specific work. I'll speak in Portuguese. Okay. I think these examples show one important thing, which is the following, these effects are difficult to see when you introduce these aerosols and cut the solar radiation on the surface. Here in Brazil, we have a experience, in this sense, with relação to the role of the biomass burning, biomass burning. It produces a absurd amount of material particulate in the atmosphere and there are several studies in the last 15-20 years that show clearly the effect of the temperature and the impact on the precipitation, on the rain, on the rain, and affect, for example, the normal regime of the monstons. It goes in the same line of these experiments. And this was one of the great objectives of the Amazon program, which started in the 90s, called LBA. I think there was a question there. There. Could I just respond? Smoke in the lower atmosphere is another analogue, but not a perfect analogue because it's not the same scale and space and time. And so you can find local effects, but it is another analogue that we could look at. I've looked at forest fire smoke in the past and it indeed causes cooling. But whether there's enough of it to cause a large-scale change of the monsoon is still, it depends how much there is, but I'm not sure a burning in the Amazon would cause that large a scale. The point is that the burning takes a long time. So it's permanent biomass burning for a long time. So it produces just a different climate because it's always happening. We're talking about technology with global effect, but you showed results for the injection at the pole and the injection at the equator, and the results are totally different. Can you talk, just a few words, summarize what are the local effects that we can expect on top of the global effects? Yeah, we did the Arctic experiment because previously people had just turned the sun down over the Arctic. They said, let's worry about protecting the Arctic sea ice. And they indeed found a local cooling, not so much of a global effect. But that's like putting a yarmulke on the Earth. That's not how it would really work. If you inject aerosol, sulfur like we did, it gets blown around the world and it doesn't stay just in the Arctic. So in our case, it got down to about 30 degrees north. And you got a collapse of the summer monsoon in a very similar way to when you put it into the tropics. So the whole world is connected. You can, it's very hard to change a local climate without affecting the whole rest of the world. And the global average reduction was much less because we put in a little bit less SO2, but it also had a shorter lifetime. It comes out more quickly in the Arctic because the stratospheric circulation, the Brewer-Dapson circulation is upward and poleward and downward. And so if you put it in the tropics, it will, like we observed from volcanic eruptions, it will cover the whole world. In the high latitudes, it will stay up there and come out. A little bit will leak out, but the whole lifetime will be less. So it wouldn't be quite as effective. And the reason we don't do it in the troposphere is the lifetime of aerosols in the troposphere is about a week. E-folding lifetime in the stratosphere, it's about a year for sulfate aerosols. So they're 50 times more effective if you can get them up into the stratosphere. When you think about spreading aerosols in the stratosphere or very high, you have the effect of reducing the light. And this will certainly affect all biosystems, all biota. That is a source and there is a reservoir of carbon. So the plants will grow in a slower rate. And are there analysis or any measurements about this? So there was a recent paper looking at what happened to agricultural production after the El Chichon and Pinatubo volcanic eruptions. They took actual data of crop productivity. And they found that the reduction of the total amount of sunlight indeed lowered the productivity. But the increased diffuse radiation made the crops more productive. And these two things counteracted each other and the effect was very small. So people had thought before that, okay, this diffuse radiation effect is going to be good for agriculture and good for ecosystems. But as you said, the total amount of sunlight would be less. And so you really have to look at different scenarios for different natural systems as well as agriculture to see what the net effects are. And that was, that took advantage of these two natural experiments where these volcanic eruptions put an aerosol cloud in temporarily. Agricultural production changes quite a bit over time. There's rapid technology changes. There's new seeds, there's better fertilizer, there's new cropping, new irrigation processes. And so the global agricultural production actually has a strong upward trend still. You see these little blips because of climate, but the long-term trend is really not driven by climate. And so we really have to do a lot more work to figure out what the net effect would be on those. We're working with the Global Gridded Crop Model Initiative, a bunch of crop modelers from around the world, and we're giving them scenarios from these different geoengineering experiments. We're also doing it for nuclear winter, and they're putting them into the crop models to see how the changes will affect the major agricultural crops, corn, wheat, rice, soybeans. and so we're in the middle of doing that right now. Yeah, just to complement this issue of the effects on Amazonia, you know, LEBA have operated about 17 towers over the last 20 years. So all the towers show enhancement in CO2 absorptive from the atmosphere as a result of biomass burning. Some of the towers see enhancement by 40 or 50 percent in terms of increase in the diffuse radiation and then enhancing photosynthesis. The problem is that this is very much species dependent, and this is also very much canopy geometry dependent. So it's extremely hard for the models to forecast what will happen with the crops and so on and so on, but that's a critical research to be done. Yeah, crops are simpler because it's typically one canopy. You don't want shading or there's no point, but in a complex forest like the Amazon, it's much more complicated. And of course, it depends a lot on water availability. Right, right. Okay. I think we're pretty much done. Thank you very much. Thank you. Thank you. so I do the whole thing. Thank you. Thank you very much. Oh, let's see. Well, good afternoon to all. Before we go, I'd like to thank you to Pedro and to Paul for the invitation and to the Academy for the event. Thank you very much. and we're going to try to provide these discussions in a way quite organic and contemporaneous within the center. And here, I think that this discussion that we have just had, I think the theme that came here appeared in the presentation of Alan, which I think it's a uma, enfim, é um aspecto crítico de como é que a gente entende variação, ou, por outro lado, manipulação de larga escala do sistema terrestre e que impacto isso aí tem. Bom, então, isso aqui, na realidade, é um outline, em vez de um summary, e, na realidade, um pouco o que a gente vai discutir aqui é essa questão de feedback, então, do forcing, da forçante, da biosfera no clima e como é que ela é afetada por isso. A biosfera aqui, eu falo de uma maneira bem geral. A questão de resiliência do ecossistema, que vem um pouco também nessa discussão anterior, seja o quanto que a resiliência depende de uma diversidade de paisagem, depende de uma diversidade de espécie e por aí vai, aqui está errado, é natural, mas, enfim, quais os efeitos de uma mudança em características físicas do meio para os ecossistemas, e não só ecossistemas, a gente pode entender ecossistemas como ambientes de produção, ambientes de produção agrícola, como foi discutido, ou ambientes naturais. e um pouco como é que a vegetação, ela veio evoluindo, como é que ela foi sendo incorporada nos modelos climáticos. Então, a gente tem um modelo que representa a dinâmica climática do planeta e, ao longo do tempo, foi evoluindo para entender como é que a biosfera interage com isso. A gente vai olhar para isso muito brevemente. Tem algumas citações recentes aqui sobre a questão de geoengenharia, eu acho que isso aqui vai ficar disponível, mas, enfim, então, um aspecto importante disso tudo, e que também em algumas perguntas, em algumas discussões isso apareceu, primeiro é a diversidade geográfica do planeta que a gente vive, como é que isso é tratado, ou como é que isso é refletido por essas ações. E justamente na questão de impactos ou de efeitos em locais propriamente ditos, e como é que isso afeta atividades, sejam elas atividades humanas na questão de produção agrícola ou na questão de saúde. E outro, aí tem outro aspecto que vem de uma revista, um pouco mais, que busca na ciência as suas informações, como é que a gente, assim, isso pode ser uma disruptura da questão climática global ou não. Porque, de uma forma ou de outra, ou a gente entende como tal ou não, nós estamos promovendo uma baita de um experimento global, de alteração global. Seja ele na atmosfera, a gente viu agora todas as curvas de crescimento de CO2 na atmosfera, vou até mostrar um filminho aqui, que eu acho que é muito didático nesse aspecto, produzido pela NOA nos Estados Unidos. E não só isso, não só por aí, a gente vê a questão de ecossistema aquático, como a gente vem alterando, a gente vê a questão de ecossistemas naturais, com expansão da agricultura ou não. Enfim, então, todo esse universo de alteração no planeta, especialmente nos últimos 200 anos, vamos dizer assim, ou mais dramaticamente nos últimos 50 anos, não deixa de ser um experimento global, não deixa de ser um experimento de alteração do ambiente global, do ambiente natural. Bom, isso aqui eu acabei colocando agora há pouco, esses slides aí, porque é o seguinte, o que nós temos que perceber é a componente do sistema, e isso tem sido, às vezes, menos discutido dentro desse universo todo, que é a galera, a turma toda que tem vida, seja planta, seja bicho, seja gente, seja micro-organismo, seja o que for. Esse pacote todo que coexiste dentro do ambiente terrestre depende essencialmente de um processo para que a energia flua através dessa cadeia alimentar e que mantenha a vida andando, que é a fotossíntese. E a fotossíntese depende de carbono, depende de luz e depende de água. Ponto. Agora, claro, depende de uma série de outras coisas. Então, o que a fotossíntese é para a gente? Essa história de balanço de carbono, para onde que está indo? Está saindo de um compartimento, está indo para outro? Como é que a vegetação está respondendo a isso? Então, sem pensar nesses números que estão aqui, isso aqui até não é tão novo, mas o importante é o seguinte, o que sobra desse fluxo na vegetação para a gente se alimentar, para se vestir, para ter combustível, para ter inclusive petróleo lá de trás, é a relação entre o que entra e o que sai pela fotossíntese. Bom, então, um elemento que eu queria levantar para vocês é que a quantidade de energia que a biosfera terrestre usa para fotossintetizar é uma parcela muito pequenininha da energia total solar disponível. Então, nos estudos de geoengenharia, nós não podemos desconsiderar o processo de fotossíntese, porque a gente pode estar alterando uma quantidade muito pequenininha disso que está chegando e altera substancialmente o processo de fotossíntese em planta, que é, de novo, a base do que tudo, absolutamente tudo que a gente come. Da vida, exatamente, alguém falando. Bom, só para isso aqui, eu vim até de um autor que eu acho que trabalha no GeoMip, com o Alan, é um japonês, chama Ito, que isso aqui é um trabalho já antigo sobre a questão da produtividade e radiação solar em ambiente terrestre. Pelo John Monteith, que é um climatologista inglês muito conhecido, e que trabalhava justamente com essa questão de, enfim, de como é que o ecossistema lida com a questão de energia. Até agora a gente não falou de temperatura, mas lida com a questão de energia. E quando a gente começa a olhar assim, como é que a gente traz esses impactos impactos da manipulação de energia solar com esse objeto de global warming, de aquecimento global, é um universo que interage, obviamente, com a sociedade, com a governança, e esses feedbacks nos ecossistemas, eu acho que o Alan colocou muito bem na palestra anterior, e da mesma forma como o Frank, que isso aqui a gente precisa avançar nesse entendimento, de uma maneira muito profunda. Então, o próprio Paulo deu o exemplo sobre a questão das torres na Amazônia, tem um outro exemplo que a gente vai mencionar aqui, enfim, então a gente precisa entender bastante essa relação. Bom, isso aqui a gente já viu, essa aqui é uma outra figura que saiu do relatório do 1.5, mas é exatamente, eu acho que o que o Frank trouxe em termos do nível de risco que a gente está, é muito mais esclarecedor do que essa figura, então não vou dizer a ela. A próxima, que ela já vai começar a rodar o filminho, é para a gente, ele tem um propósito, o propósito é mostrar o aumento da concentração de CO2 no atmosféreo, mas eu usei um pouco esse propósito para mostrar a importância do ecossistema nessa dinâmica. Então, se a gente olhar para isso aqui, é algo produzido pelo NOA, é muito legal, é muito didático na ideia. Então, aqui a gente vê, isso aqui até foi apresentado pelo Brito na FAPES umas semanas atrás, mas na ideia você vê aqui a aumentação, a aumentação, olha só, o aumento da concentração na atmosfera, com os anos passando, aqui uma curva de 90, de 80 para frente, e aí o importante é o seguinte, a gente olha a ponta, aqui é o hemisfério sul, onde nós estamos aqui, e lá é o hemisfério norte. A gente vê uma variação muito maior nessa dinâmica anual, na concentração de CO2, de uma maneira muito dramática. Claro, a gente tem o norte muito mais industrializado que o sul, mas tem outro elemento muito importante, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese, durante o período, a gente vê lá o reloginho, Júlio, não vou conseguir acompanhar, mas, enfim, está de janeiro. Então, a gente vê lá, no período do meio do ano de julho, lá no hemisfério norte, você vê que cai a concentração de CO2 na atmosfera. Por quê? Porque daí você tem, a gente sabe, lá tem o inverno é muito rigoroso, você tem neve, e aí a gente tem a quantidade, quando a gente olha ali, a gente traça o Equador aqui embaixo, aqui assim, a quantidade de terra com relação ao oceano é muito maior no hemisfério norte, e essa dinâmica anual é muito importante. Então, isso aqui vai, vai rodar mais um pouquinho, vão ter uma paciênciazinha, mas ele vai chegar nos 400 ppm, que foi como chegou em 2016, se eu não me engano, e aqui ele vai começar, depois disso, voltar, para a gente ter uma ideia, o quanto que esse aumento atual que a gente está tendo, ele se representa num passado de 800 mil anos. Então, isso dá uma ideia para a gente, isso aqui é o experimento global que a gente já está fazendo. Então, queira ou não, a gente já está fazendo isso aqui, sem pensar em isso ser uma ação de geoengenharia, vamos dizer assim. Então, aí você começa a ver, chegou lá em 2016, com 403 ppm, aí ele começa a voltar, ele vai puxar isso aqui para cima, isso aqui é muito legal, muito didático. Então, aqui a gente tem, isso aqui é estimativa, isso aqui é medida, em cima de tudo isso aqui que foi feito, e a partir daqui, de 200, 300, 400, 500 anos, como é que a gente sabe? A gente sabe que tem uma série de técnicas, sejam elas de palioclima, sejam de estudos, palioliminologia, paliobiologia, que olha para a árvore, então, a gente começa a ver, há 20 mil anos atrás, o quanto que estava a concentração de CO2. Então, em pré-industrial, a gente estava aqui, hoje nós estamos para cima disso, já passamos de 400, acho que a gente está em quase 408, se não me engano. Enfim, a gente estava, daí você fala, mas olha, tinha uns picos enormes lá. Uma coisa que é importante disso, tinha, mas o tempo aqui é muito maior do que esses últimos 50 anos que a gente está vendo. E outro aspecto importante, então, essa variação é uma variação natural do sistema, que inclui vulcão, inclui variação solar, inclui dinâmica de oceano, e papapá, papapá, papapá. Bom, então, a gente vê aqui o quanto é importante nesse processo aqui, em alguns casos, sim, da biota, mas nesse último que a gente viu lá, de uma maneira mais clara. Aí vai ficar passando todo mundo que contribuiu com dado para esse filminho aí. Eu vou passar essa imagem, porque isso aí depois vai ficar disponível. Bom, então, se a gente pega, o Paulo mostrou uma figura do balanço global de carbono, e aqui ela é mostrada de uma outra forma, que é o seguinte, a gente tem a parte importante da contribuição do CO2 à atmosfera aqui, e a outra parte importante, se divide em quê? A gente emite para a atmosfera. Quem que absorve isso? Um tanto fica lá na atmosfera, tanto que a gente viu que vai subir na concentração. Então, a concentração sobe na atmosfera porque a gente não está tendo capacidade de retirar, ou melhor, o sistema terrestre não tem capacidade de retirar da atmosfera na mesma intensidade que a gente está mandando. E quem faz isso? Quem que tira de lá, a não ser o que o Márcio mostrou de ações específicas do que a gente está discutindo aqui de engenharia, é a biota aqui, e a biota e a questão física nos oceanos. Então, se a gente olhar para cá, isso tudo são transparências do Global Carbon Project, que é um grupo de várias universidades do mundo todo que faz anualmente esse balanço. Então, eles atualizam esse balanço anualmente. Então, o que que hoje, assim, de uma maneira, sabe aquela conta de, aquela conta de padeiro que sabe fazer conta bem feita, mas é aquela conta, assim, você reduz tudo nesses compartimentos. Então, a gente lança esse tanto aqui, o Paulo falou lá, de 40 toneladas, essencialmente perto, gigatoneladas, perto de, 87% é de combustíveis fósseis, 13% é de uso do solo e agricultura, aí, o que eu queria só chamar a atenção nessa transparência é esse valor aqui. A gente ainda não consegue fechar o balanço, há uma inconsistência, antigamente, isso se chamava de missing sink, hoje chama de unbalanced balance, um balanço que não se balança. Então, esses 29% aqui, vocês veem a importância do ecossistema terrestre nesse balanço. E isso vai para onde? Vai para a árvore, vai para a agricultura, vai para o solo, vai para essa dinâmica que depende da fotossíntese, depende da dinâmica, de como é que esses ecossistemas estão reagindo a esse CO2. Aí nós vamos falar, pô, mas CO2, que legal, carbono, a gente falou lá no começo que o que a planta precisa para o fotossíntese é carbono, água e energia, então, se a gente está aumentando a quantidade de carbono, em princípio, você vai fazer mais fotossíntese. Só que não é só isso, mas de qualquer forma, a gente vê que 29% disso tudo aqui, ele acaba sendo armazenado no sistema terrestre. Bom, agora nós temos um outro baita pipinão, né? Se a gente pegar aqui o cloropato, essa aqui é uma representação fajuta de um cloroplasto, mas é um cloroplasto, que é a célula que na realidade desenvolve e faz todo o processo de fotossíntese, e como é que a gente faz esse escalonamento? A gente está entendendo que isso aqui é um processo absolutamente importante, mas como é que esse escalonamento se dá de questões que vão de pura fisiologia e metabolismo de planta, a um sistema como um todo, ao planeta como um todo. Essa é uma das 17 torres lá do LBA. E aí, quando você vai, isso aqui é uma questão de teoria até ecológica, a gente vê esse GPP lá, essa coisa toda, como é que você transfere a energia de comunidades para ecossistemas e para global. Isso é absolutamente central. A gente viu na palestra anterior sobre a questão de mobilidade. E isso, para estudo ecológico, é muito importante. Como é que você consegue, se você pegar o histórico de ocupação no ambiente terrestre do planeta, esse histórico está associado a comunidades, a indivíduos que fazem parte de comunidades que estão se expandindo, que estão mudando por uma questão climatológica, essencialmente, ou por algum impacto, algum evento extremo climático que o fez assim, como uma glaciação, por exemplo, que dura um tempão. Então, essa questão de mobilidade, ela é central. Mas, assim, se você pegar um indivíduo como esse aqui, a mobilidade é baixíssima, para não dizer que é zero. o que vai se mexer não é um indivíduo, é potencialmente a comunidade. Então, você vê plantas, então, você pega um histórico, por exemplo, de gramínea na África, como é que, se eu começo a aumentar a CO2 na atmosfera, a árvore, ela é beneficiada com relação à gramínea. Então, você pega essa evolução, logo depois do Holoceno, você pega essa evolução nos últimos 8 mil anos, você pega essa evolução na África, a mudança da concentração de CO2 na atmosfera, ela favorece um determinado tipo de planta com relação a outro. Ela favorece árvore com relação à gramínea, por exemplo. Então, isso você consegue ver que é uma expansão. Mas isso demora muito tempo, não é uma coisa rápida. E aí, nós temos outro aspecto que é muito importante, que é a resiliência de sistema. para quem gosta dessa temática, o Martin Sheffer faz uns artigos espetaculares. E resiliência é justamente assim, o que habilidade de um determinado sistema sobreviver em face a uma perturbação. Então, a gente tem um sistema que tem alta resiliência, então, você tem a perturbação, depois dessa perturbação ele volta para o estado anterior. Então, isso aqui, são diferentes escalas de tempo aqui, a gente não vai explorar muito isso. mas assim, depois de um determinado evento de perturbação, ele volta. E um sistema que ele é menos resiliente, ou que ele tem baixa resiliência, o que ele acontece? Ele sofre perturbação e demora mais tempo para voltar. Então, o que nós temos que pensar na questão de geoengenharia é o quanto tempo o sistema tem capacidade de recuperar o estágio inicial frente, não só ao primeiro elemento, que é a redução da temperatura, quanto ao segundo momento, que é o aumento da temperatura pela redução da ação propriamente dita. Bom, então vamos lá. E aí, nós começamos a olhar nessa questão de diversidade. E diversidade tem tudo a ver com a capacidade do sistema reagir a determinados impactos. quando a gente olha aqui, a gente falou um pouco de fogo também, então, se você pegar fogo como um evento, como um impacto, você pega fogo como um impacto, que é uma perturbação, a frequência dele, que vai definir a estrutura basal e vai definir toda essa questão de como a estrutura basal e como é que as plantas se distribuem em termos de tamanho por unidade de ar. Então, se a gente pega aqui, esse é o modelo conceitual e esse pessoal aqui fez um trabalho, a Carolina fez um trabalho olhando para as savanas do mundo inteiro com obtenção de dados. Então, você vê que a savana africana tem um comportamento muito distinto da savana africana e da savana América do Sul, quando você olha para a área basal das árvores, com relação à precipitação. E um dos próximos disso é a relação da energia e temperatura define o padrão climático nesses locais. Então, a gente vê que tem uma diversidade muito grande. Então, esses sistemas de savanas vão reagir diferentemente a um aumento do CO2 na atmosfera ou a mudança de temperatura no planeta. Isso aqui tem um elemento importante. Esses ambientes aqui, eles contribuem com cerca de 30% da produção primária líquida do planeta todo. Do ambiente terrestre, obviamente, não considerando o oceano. Bom, esse é um outro dado interessante, importante, que é o quanto, na realidade, essa resiliência está associada à capacidade da planta fazer mais fotossíntese, porque você tem mais CO2 na atmosfera. Então, aqui tem dois dados. Esse aqui é uma rodada um pouquinho mais antiga de um modelo na América do Sul, um modelo de vegetação na América do Sul, considerando e não considerando CO2. Então, esse aqui ainda era o AR4, mas, enfim, que é o, desculpa, que é o relatório do IPCC4, mas, enfim, essa rodada aqui, e aqui você muda, por exemplo, de savana, é o 6, e floresta são os verdinhos, se você não tem CO2 na atmosfera, você tem um determinado comportamento. Com o CO2 na atmosfera, se cria o tal do efeito de fertilização do CO2. Então, isso é um debate muito grande, porque isso aqui foi um, como eu disse, foi um exemplo anterior, um pouco no começo dessa discussão toda, mas já mostra que existe, sim, um efeito potencial da fertilização na resiliência do sistema. Aqui, é um dado que é de medição, esse aqui é um dado de inventário florestal, é diferente do dado de torre que o Paulo falou. Esse é um dado de inventário florestal e ele tem uma série de debates, de discussões com relação a isso. Mas, em princípio, de 1985 a 2010, há uma perda de capacidade de absorver CO2, porque você tem o fluxo, então, vocês lembrarem ela da NPP? NPP é o que fica na planta, a produção primária que fica na planta. E ela depende do que ela absorve de carbono, menos do que ela respira para viver, uma respiração metabólica e tudo mais. Então, o que fica, que vira tronco, vira folha, vira fruto, é o resultado da NPP. E o que esse pessoal aqui falou é que, esse aqui é uma base de áreas, de sítios de coleta na Amazônia, é muito grande, mas de inventário, não é de torre, é diferente. Mas, assim, nesse dado aqui, há uma expectativa de redução de potencial de absorção. Aqui, eles falaram que é a capacidade de absorção, mas eu não sei, eu não diria isso, eu diria que é a capacidade de retenção do CO2 na planta. Bom, vamos lá. Outros, outros elementos importantes que já estão acontecendo, que a gente já consegue, ai, já devo estar chegando, que a gente já consegue medir, por esse experimento global que nós estamos fazendo, por exemplo, se você pega uma relação entre duas estações de medição de CO2 na atmosfera, um no Malmaloa e outro lá no Polo Sul, a gente percebe que no polo, lá no hemisfério norte, a capacidade de armazenar carbono está aumentando. Por quê? Então, você está aumentando a temperatura, então, o ecossistema nessa região aqui está mostrando uma resposta positiva ao aumento de CO2 na atmosfera muito maior do que nos trópicos. E outras simulações que se faz muito é a questão de como é que mudança do solo, e aí a gente entra a agricultura, entra... Ah, que joia. Então, entra a agricultura, entra uma série de outras ações aqui que nós, de uma maneira direta, interferimos na dinâmica dos ecossistemas. Como as diferentes simulações, se a gente pegar aqui o de 2009 até... Acho que não veio 2000. Acho que não veio a outra. Enfim, desculpa. Ah, perdão, 2099 menos 2000. Como é que, na realidade, essa, com diferentes forçantes, como é que o solo, solo é um baita compartimento, como é que a vegetação está respondendo a esse aumento de concentração. Então, a gente pega, dependendo da simulação aqui, a gente pega que o Brasil tem um determinado comportamento muito diferente se você tiver outras simulações que estão associadas a diferentes trajetórias de concentração de CO2 na atmosfera. Vamos lá. E aí, tem um elemento que já se mede de uma maneira muito clara e objetiva, que é o que é a questão de fenologia. Talvez aqui, quem trabalha um pouco com o ecossistema, pelo menos tem interesse, vai na praia de vez em quando, você começa a perceber que flor está saindo num outro momento. Então, a frutificação, a floração de plantas tem mudado. E isso, por quê? Porque depende de fator abiótico. Então, isso já é um indicativo sim de mudança do clima. Será que a gente pode incorporar, por exemplo, isso aqui, uma produção de folha mais tardia, uma produção e aí toda a ecologia de um polinizador, por exemplo, depende de quando a planta vai produzir flor. Esse tipo de informação que talvez seja muito pontual para um estudo global de geoengenharia, claro, com os seus dividos, enfim, com a devida ponderação disso, a gente pode usar essas informações de fenologia para alimentar e para informar, vamos dizer, uma modelagem que leve em conta a alteração da atmosfera de uma maneira mais dramática. E aí, isso aqui é feito, na realidade, com uma série de espécies. Aqui, por exemplo, tem plantas, tem pássaros que voam em uma distância longa, tem fungos, insetos e por aí vai. E aí, os eventos climáticos são esses. Então, as curvas aqui, define evento climático e aí está associado à alteração daquele determinado evento, ou seja, de um florescimento de planta, de uma migração de pássaros e por aí vai. Então, tem muita informação nessa questão de fenologia de espécies e de ecossistemas. E, quando a gente vem para a agricultura, nós temos, obviamente, dois, três universos importantes em agricultura. Um deles é planta anual. Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em várias regiões tropicais, se produz mais que uma safra por ano em um determinado pedaço de chão. O pessoal chama de safra dupla, enfim, em inglês é o tal do double cropping. Esse é o universo. Outro universo são as plantas perenes. Então, o café tem laranja e por aí vai. São plantas. Muitas das frutas, na realidade, são perenes. Essencialmente, todas as frutas. E outro aspecto é a pecuária, onde você tem, em tese, uma vegetação que é fixa, é a mesma vegetação, e você só muda quem está lá em cima comendo a vegetação. Então, esse universo todo interage, obviamente. tem uma, o que hoje, e é muito adaptação tecnológica que se faz, seja com genética, seja com práticas agrícolas, está associado ao entendimento de uma determinada período de crescimento climatológico daquela planta, quando é que se pode efetivamente crescer. E daí tem, agricultor usa muito, uma coisa muito simples, que chama esse negócio de graus dia, que é para ter uma ideia até quando que ele aplica fertilizante, às vezes até um defensivo, por conta do estágio de maturação daquela cultura. Isso aqui, obviamente, está mudando. Se a gente muda a temperatura, se a gente muda o balanço de energia, isso aqui está mudando. Então, como é que ciência e tecnologia, como é que prática agrícola pode ajudar nesse universo todo? Biochar é um exemplo muito claro de engenharia também. Enfim, mas, então, na agricultura, a gente tem que olhar com bastante cuidado, porque a questão do avanço genético e avanço de práticas culturais para a produção agrícola pode ou não acompanhar a intensidade de mudança, porque depende da resposta dos organismos. Nossa, aqui não era para fazer assim. Enfim, só para dar um exemplo de uma modelagem recente que a gente está fazendo sobre resiliência de ecossistemas aqui no Brasil. Então, a gente pegou modelos climáticos no país todo e está olhando por biomas numa escala espacial, que são exatamente os biomas, e numa escala temporal nesses três cortes de anos aqui. E isso associado aos modelos climáticos, simplesmente. Então, a gente sabe que bioma, a localização geográfica depende de clima, enfim, a resiliência desses biomas vai depender também de uma estabilidade climática. Então, isso vem de uma modelagem de 10 minutos, 5 minutos, 9, 9. Vai depender de uma modelagem de nicho ecológico, que a gente não vai, obviamente, discutir isso, mas a única informação importante nessa modelagem de nicho ecológico é que a gente tem uma série de camadas de dados ambientais, clima, disponibilidade hídrica, disponibilidade de luz, e isso define dentro, isso aqui é uma, obviamente, é uma, veio desse, do paper dos Vennin aí, que na idade é da Europa, mas assim, define áreas onde você tem a maior probabilidade da ocorrência daquela espécie. Então, você checa com a ocorrência do bioma hoje e vê se no futuro aquilo ali com as mudanças climáticas se mantém ou não. bom, muito bem, então, o que a gente fez? De uma maneira muito, separando aqui por bioma, como na realidade a resiliência do bioma vai diminuindo, esse aqui é o, é o cenário de 4.3, 4,4,5, o RCP 4,5, o Paulo estava dizendo que a gente já está em mais de 1.6 aqui no Brasil, quer dizer, a gente tem uma chance de chegar em 2.5 aqui, 2040 não sei, mas por ali tem uma chance de chegar, especialmente na Amazônia, a gente percebe que nessa modelagem de nicho ecológico, ela vai em contra a modelagem climática simplesmente dizendo que a gente vai perdendo a capacidade do sistema se manter como tal. Então, ele vai virar uma outra coisa, então, ele vai aumentando a capacidade, vai perdendo a capacidade de resistir a determinados impactos. E a gente fez isso para a Amazônia, então, se você olha, a Amazônia ainda tem uma resiliência maior que o Cerrado, por exemplo. E isso é só modelagem de nicho ecológico. Se a gente incluir nisso aí, modelagem de uso do solo, aí isso aí fica um pouquinho mais dramático. Bom, isso aqui é só para mostrar, então, a gente está, na realidade, lidando com isso, que é a complexidade toda da paisagem e como é que se modela esse negócio. Então, se a gente pegar muito, a evolução de modelo, que é esses modelos que têm o modelo que a vegetação é dinâmica dentro do modelo, ela vai mudando de acordo com o que o clima muda. Esse aqui é um trabalho que foi publicado uns anos atrás, mas, assim, então, a análise foi...